Oi minha gente, boa tarde! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham tido um dia maravilhoso, abençoado. Por aqui já estamos terminando o dia e eu vou fazer uma colheita, gente. Não para de chover, está chovendo muito. Desde o Natal não parou de chover um dia sequer. Pode abrir o sol assim um pouco pela manhã, ficar até de tardezinha e logo começa a chover. Hoje está desde cedo chovendo. Parou agora, deu uma trégua. Eu pensei que ia abrir o sol agora à tarde, até estendi uma roupa ali para secar no varal aqui fora, mas não deu muito certo não, molhou tudo. Hoje eu vou fazer uma colheita, gente. Vou ali colher umas coisas, minhas galinhas descobriram onde estão os pepinos, estão comendo meus pepinos, as galinhas abençoadas, as minhas galinhas são abençoadas. E mostrar para vocês aqui um projetinho que eu estou fazendo, porque eu vou montar minha horta aqui, nesse espaço aí. E meu marido fez essa mini estufa, né? Meu marido fez isso aqui, é uma mini estufa, gente. Eu já comecei a trabalhar nela antes de ontem. Assim, aqui na área onde eu vou colocar ela, capinei. Tudo bonitinho, mas chove, aí o mato gruda e brota de novo. Eu vou estar preparando essa estufa essa semana, para fazer as mudinhas, né? Que aqui está chovendo muito ainda, aqui no Tocantins está muita chuva, muita chuva mesmo. E depois eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Eu vou fazer minha horta aí, só que eu também vou ter que cercar, gente. Porque as galinhas não deixam nada, nada, nada. Então, vamos lá. Aqui, gente, essa fileira toda até lá no final é quiabo. Não me perguntem o nome desse quiabo, porque eu não sei dizer. Dizem que é um quiabo que chama quiabo da quaresma. Que ele começa a dar quando está próximo da quaresma. Mas já teve umas florzinhas que abriram, só que não vingaram, porque não para de chover, gente. Olha, o pé de quiabo, tanto que estão lindas. E tem do outro quiabo, Santa Cruz, também. Vai essa fileira até lá atrás. E o pouco milho que vingou, está espigando, gente. Não sei se a gente vai comer alguma coisa, mas está aí. Vamos lá. Olha, gente, o que eu falei para vocês. O danado do pato lá. Olha o danado do pato. Está ali. E eu vou mostrar para vocês o que eles estão fazendo com meus pepinos. O que vocês estão fazendo aqui, hein, belezura? Se foram as galinhas a se recolher para dormir, e vocês estão aqui aprontando, né? Olha ali, gente. Seu pato, dona pata lá. Está faltando uma. Ela deve estar lá em casa. Deixa eu ver. O estrago. Olha, gente. O que eu estou falando para vocês. Olha o estrago que essas galinhas estão fazendo. É elas e eles, né? Os patos também. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Olha. Tamanho do pepino. Tudo bicado. Aí, os que estão assim, meio estragados, eu já trouxe um outro balde para recolher também. Olha o malandro, fugindo como se nada tivesse acontecido, olha. Aí, lá vai ele para casa. Ei, seu moço, volta aqui do prejuízo. Eu já trouxe esses dois baldes. Aquele ali para colocar o que tiver para os porcos, né? Assim, algum pepino que tiver furado, abobrinha. Vamos lá colher. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Olha, gente, vou mostrar pra vocês aqui o que as galinhas estão fazendo. Desde que elas descobriram que pepino é comestível, olha aqui. E os pepinos japoneses, elas estão devorando. Não sei como é que elas não descobriram aquele ali que eu deixei pra tirar a semente. Tá demorando. Elas acharem ele. Aqui elas detonaram. Deixa eu só... Olha esse aqui. Olha aqui, gente. Ai, que pena. Olha ali. Outros dois. Esse daqui é pepino japonês. E aqui tem o pepino caipira também. Plantei os dois aqui pertinho um do outro. Ali é abobrinha. Vou colher agora também. Ali, ali na frente. E lá é vagem. Pendurada ali. Olha, gente. Você quase fica pra trás. Olha. Tem outro aqui. Só que... Acho que eu já vou colher. Porque senão amanhã as galinhas vêm cedo pra cá. Olha. Que benção. Gente, que lindo. Agora, gente. Vamos pras abobrinhas. Olha. Coisa mais linda. Isso aqui é aquela abobrinha menina brasileira. Precoce. Olha que linda. Vou colher mais ali. Tem bastante. Olha, gente. Quem quiser plantar abobrinha, gente, em casa. Comprem essa aqui, ó. Ela é muito boa. Rende bastante. Dá pra você plantar até em vaso. Desde que você tenha algum lugar pra ela trepar também. Ela rende muito essa abobrinha. Olha a outra aqui. Olha, gente. Esses dias eu não tava colhendo. Por quê? Não tava tendo tempo. Não tendo tempo. Não teve tempo bom pra colher. Olha. Outra aqui. E o bom é que aqui em casa a criançada gosta. Gosta muito de abobrinha. Muito mesmo. Todos meus cinco filhos. Nenhum. É assim. Rejeita, sabe? Todos gostam de comer de tudo. Deixa eu ver mais aqui nesses pés aqui. Esses pés aqui que eu não tô nem produzindo. Porque... Olha só o que as galinhas fazem também. Toda vez que nasce uma rama nova, elas... Bica tudo. Vamos procurar mais ali nas outras moitas. Olha aqui, gente. Achei uma. Duas, na verdade, né? Mas aqui... O mesmo problema. Ah, não. Já começaram até com as abobrinhas já. Tem que resolver esse problema mais rápido. Olha aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E aí Se inscreva. 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigada por assistir Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Até o próximo vídeo, se Deus quiser Depois eu vou tirar uma foto quando eu lavar tudo E vou postar lá na comunidade, viu gente? Um beijo Tchau